O que é português é bom e com S é muito bom. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o projeto Português é Bom que eu tenho com a Maria João Diogo. Imaginem, já vamos no mês novo, já vamos na letra S, já só falta o B, o O e o M para acabarmos o ano e continuamos a ter muito por onde ler. Felizmente a nossa literatura, quer a mais clássica, quer a mais docente, está de boa saúde e a recomenda-se. Este mês é o S do português e eu fui buscar vários autores. Poderia buscar autores que toda a gente conhece, como a Cia de Mel Breiner, como o Saramago, mas resolvi tentar ir buscar gente mais recente. E tendo em conta esse aspecto, lembrei-me de um livro da Lídia Jorge, que tem sido tão falado agora por causa do prémio Canhô, que se chama Em Todos os Sentidos. Confesso que ainda não li este livro da Lídia Jorge, mas a Lídia Jorge é uma escritora de renome, é uma escritora que é reconhecida e é uma escritora que eu gosto. Eu li os primeiros livros dela e gostei muito da escrita da Lídia Jorge. Depois, um livro que eu li, um livro que se chama Uma Lágrima na Face da Índia, do Daniel Nunes de Sousa. Quem tiver curiosidade pode ver o vídeo de opinião. É um livro que eu li, que eu gostei muito e como tal é um livro que eu posso recomendar. Um livro que eu ainda não li, mas vou ler no mês que vem, em Outubro, do Alberto S. Santos, Amante de Buenos Aires, mas eu li outros livros do Alberto S. Santos e, portanto, eu sei a escrita e a qualidade da escrita deste escritor, sei como os livros dele são interessantes e sei que é um belíssimo escritor e, portanto, é alguém que eu também recomendo sem margem para dúvidas. Ainda também, autor contemporâneo do século XX, a Rosa Lubato Faria e o Sétimo Véu, que é também um livro que eu tenho aqui na minha pilha para poder ler. Outro escritor que eu também não podia deixar de falar neste tese é a Isabel Stilwell, por motivos óbvios, qualquer livro dela, destacando este último. E eu gostei muito deste Dom Manuel, gosto muito dos livros da Isabel Stilwell e, portanto, é outra autora que eu vos posso recomendar sem margem para dúvidas. Um livro que saiu agora e eu tenho estado a falar dos... tenho estado a misturar, como já repararam este mês, o nome dos autores com os nomes dos livros e tendo em conta o nome do livro, um livro que saiu agora, que eu ainda não li, mas que é um autor que eu gosto muito, Os Cães de Salazar, do Francisco Moitaflores. É um autor que eu recomendo, quer na sua parte histórica, quer na sua parte mais policial e é um autor que me satisfaz e que eu gosto muito de ler e, portanto, é uma boa aposta. Um livro que é uma novidade da Maria Cunha e Silva, Encontrar-me, Encontrarte, Encontrá-lo, Uma Novidade da Cultura, que eu também ainda não li, mas que é um livro que eu tenho visto muito boas opiniões por aí. Da Isabel Rio Novo, não este último, mas A Febre das Almas Sensíveis. Gosto muito da Isabel Rio Novo e, portanto, é algo que se pode recomendar. Finalmente, do Filipe Faria, estamos na fantasia, O Fado da Sombra, volume 6 das Crónicas da Laía e é um autor de fantasia português que eu também gosto muito e que eu recomendo. Obviamente que convém, se calhar, ler a saga por ordem, mas é que fica assustão. Do Rafael Loureiro, O A Sombra de um Peregrino, o seu mais 60 livro, que eu vou ler durante este mês de tudo que corre vai e que, mas que é um escritor que eu recomendo dentro da fantasia e, para quem gosta de fantasia, se há de estar a ler fantasia estrangeira, então vamos ler a fantasia nacional. Finalmente, temos da Ruth Carvalho Serra, uma autora que eu não conheço, um livro que eu também não conheço, mas que me despertou à atenção, chama-se A Assassina da Roda. É uma jovem que assassinava crianças que eram deixadas na Roda da Misericórdia em Coimbra e, portanto, é um policial baseado nesse caso, que eu penso que não será um caso real. Portanto, é um policial baseado nesta história. O que é que eu vou ler? Bom, eu vou ler da Cláudia Cuxantos, A Vida Oculta das Coisas. E a sinopse diz assim, A placidez da existência de Viriato é abruptamente interrompida quando a avó é levada de urgência para o hospital, onde ele conhece Carolina. Imprescultável, sensual e perigosa, Carolina é uma mulher que esconde segredos e que se instala na casa dele, desencandeando acontecimentos imprevisíveis. Mariana, a sua mãe, e Alberto, o seu patrão, unem-se sem que ele saiba para eliminar aquela ameaça. Em ruptura com tranquilidade da sua vida anterior, Viriato visita a Casa Cinzenta, onde moram pessoas que são tratadas como coisas por um empresário cruel e violento. Apesar dos avisos de Alberto para Viriato se afastar antes que se dê alguma tragédia, mulheres como Luba, a romena, e Azali, a nigeriana, fascinam-no e inquietam-no. Mas é o encontro com Alma que o fará mudar de rumo, levando-o a descobrir uma ou outra forma de amar e forçando-o a refletir sobre os seus limites, sobre o que é a liberdade de escolha e sobre os acasos a que alguns preferem chamar destino. E pronto, aqui fica o que eu vou ler durante este mês de setembro para este S do português é bom. Espero que continuem a gostar do projeto, espero que continuem a ler os autores portugueses. Digam-me o que é que vão ler para este S e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.